Com o objetivo de oferecer um futuro distante da criminalidade e da violência a Polícia Militar de Rolim de Moura realizou mais uma formatura do PROERD Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência Dessa vez, mais de 500 alunos participaram De acordo com o coordenador do PROERD no estado de Rondônia o programa tem feito a diferença na educação de crianças e adolescentes Essas crianças aprendem a dizer não às drogas e à violência e também a procurar um estilo de vida saudável para si, para a sua família e também para a sua sociedade A solenidade de formatura dos alunos contou com a presença de pais, professores e algumas autoridades O capitão da Polícia Militar de Rolim de Moura fala da importância do PROERD para o município É, já é marca registrada, a Polícia Militar adotou esse programa há mais de 10 anos E em Rolim de Moura nós já ultrapassamos as 7 mil crianças que receberam essas orientações do PROERD De verdade é uma cartilha simples, mas traz ensinamentos profundos E com certeza, aqueles que não esqueceram as instruções, as orientações que receberam no PROERD Com certeza, quem não esquecer não vai se envolver com droga ou com violência O instrutor André disse que nos dias de curso os alunos puderam ter conhecimento sobre o perigo do uso de drogas Ele fala da felicidade de formar mais uma turma É, Alana, mais uma etapa vencida E mais uma etapa e o dever cumprido de ter formado mais de crianças do PROERD E a satisfação de ter esse dever cumprido porque nós ensinamos para eles Tudo sobre o comportamento e a prevenção das drogas O instrutor Alessio diz que o trabalho deverá continuar Com certeza, Alana, o PROERD é um programa que veio para ficar Quando nós iniciamos em Rolim de Moura, algumas pessoas disseram que era mais um programa E nós já estamos fazendo 8 anos Graças a Deus tivemos o apoio do capitão Guilante Porque sem o apoio do comandante é impossível acontecer Já para as crianças, fica um aprendizado para toda a vida A droga é ruim porque vicia e todo mundo que fuma, pelo menos uma vez já ficou viciado Que não podemos beber bebida alcoólica, nem fumar drogas e outros tipos de drogas Muita coisa Todo mundo fala que a gente não quer mais usar droga Porque quem usa fica desse jeito que está, morrendo na cadeia e tudo mais Que a gente não pode usar as drogas que ela faz muito mal para a gente E que o programa de drogas merece muita atenção O PROERD é a solução Lutando com outras drogas Ensinando a dizer não